direita 580 descida lomba depressão esquerda 6 não alto 60 descida cautela direita 560 descida direita 5 não cortar cautela esquerda 4 média virar esquerda 3 longa 580 descida direita 660 descida 60 descida sobre direita 3 longa A esquerda 4 Super engancha a esquerda e medeada Super engancha a esquerda Super engancha a contornar a árvore Esquerda 6, média E cautela direita 6 Gancho a esquerda 80, não alto 160 decibel 4 longa, fecha para 3, não cortar Sobre a esquerda 6, 80, salto Esquerda 5 longa, 60 Esquerda 6 Direita 3, esquerda 6, sem subida Cautela direita 2, medeada Cautela direita Fijала direita Legenda por Sônia Ruberti